Olá pessoal, olá amigos e amigas que nos acompanham aqui. E nesse nosso programa, nessa nossa sonora viagem, hoje temos mais um programa então para vocês, onde nós conversamos com compositores, intérpretes, músicos, artistas, enfim, da área da cultura, da música, do cinema, do teatro, da literatura, escritores, enfim, todo o tema da cultura que nos interessa e que interessa a muita gente, para saber histórias, histórias de canções, histórias de festivais, histórias de viagens, de trajetórias, de vidas vividas pelos palcos, por esse mundão afora. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, muito conhecidos aqui do pessoal do litoral, do litoral norte, dos festivais de música e que tem um trabalho muito legal também, não só de interpretação, mas também de pesquisa sobre a cultura aqui, litorânea, a cultura do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui do litoral norte. Nós vamos hoje conversar com a cantora Loma, que tem, enfim, uma vida aí muito interessante nessa longa trajetória, e também com o professor, músico, compositor, Mário Tressold, que tem também um trabalho muito interessante com vários grupos, trabalha autoral, e trabalha em festivais com outros autores e outros intérpretes. Então, uma saudação inicial aí para vocês, muito bom vocês participarem conosco desse programa de hoje. Loma, eu vou começar contigo querendo saber se tu lembra dessa música que a gente vai colocar aqui agora, como trilha, aí no fundo, vamos, que é uma música, na verdade, espero que ela entre em seguida, é uma música que você tem uma identificação muito grande, que foi, na verdade, onde eu comecei a acompanhar, não só você, mas outros autores, na verdade, um pouquinho antes, lá na Moenda, na verdade, ali nos anos 80, já no início dos anos 80, mas já no final dos anos 80, eu comecei a acompanhar como jornalista mesmo, e eu me lembro que em 1990, na quarta Moenda, você interpretou uma música chamada Parentes da África, Parentes da África, que é, se não me engano, do carro Guimarães, e que, né, eu devo ter parentes na África, e eu queria que tu começasse a nos contar um pouco dessa tua trajetória nos festivais, e do teu mergulho, né, nessa música aqui, na verdade, da música de ascendência, né, afro-assoriana aqui pelo litoral, e que foi, aos poucos, sendo levada aos palcos, né, foi sendo ali descoberta por autores como Carlos Catuípe, como o Ivo Ladislau, né, lá nas primeiras moendas, né. Tudo bem, Loma? Tu pode... Tudo bem, queridos, boa tarde, pessoal. Parentes da África, na verdade, é uma obra multiétnica, porque ela nos diz muito dessa liquidificação, né, que aconteceu, e vem acontecendo ainda, na criação do planeta Terra, sobretudo no Rio Grande do Sul, que é o Estado brasileiro com a maior diversidade étnica. É, ela expressa exatamente isso, né, essa diversidade. E foi muito importante, porque nós vencemos a quarta moenda com essa música, e eu me recordo que umas pessoas gostaram, outras ficaram chocadas, mas porque certamente não entenderam a letra, né, não entenderam a mensagem, e não se viram, né, nessa, nesse contexto. Os festivais, assim, do litoral, principalmente, foram muito importantes, porque eles já nasceram popular brasileiro, né, e isso foi muito importante para a formação cultural do nosso litoral, né, que ele não é somente campeiro. Ele fala do mar, ele fala do pescador, da mulher que trabalha descascando camarão, né, e assim como dos escritores e de toda cultura que viseja no litoral, inclusive dos maçambiqueiros. É uma cultura bem vasta, é um regional lindo, que quem não conhece devia conhecer. É verdade, você deu voz, né, você foi uma das principais intérpretes, né, desse novo regional, digamos assim, mais especificamente litorâneo, né, e que começou a brotar nos festivais como a Moenda e como o Festival da Tafona, aqui do Osório. E também, junto com outros intérpretes, né, também eu me lembro da Cleia Gomes, né, que junto com a obra do Catuípe ali e do Ladislau, né, também começou a mostrar isso tudo. E eu queria também saber, já colocar o Mário, né, o Mário Tressold nessa conversa, já para a gente fazer uma troca de ideias, né, um bate-bola assim, que o Mário também pudesse já nos colocar, já desse início de conversa, sobre onde ele entra nessa história, né. Porque você depois, Mário, né, fez toda a tua história, assim, tua trajetória aqui pelo litoral, aqui por, né, por Tramandari, por Imbé, enfim, pelo litoral norte, e fosse um cara que mergulhou muito nessa pesquisa, né, nas influências da música, não só africana, né, mas principalmente a música açoriana também, né, os ritmos, os instrumentos, enfim, essa tradição toda que tem nos ternos de reis, os maçambíquios, que combis também da música afro, né, mas, enfim, os festivais, me fala um pouquinho aí, nos fala um pouquinho, Mário, sobre como é que tu entra nessa história aí, a partir dessa descoberta, digamos assim, desse manancial, né, de ritmos e de cultura afro-assoriana, que nós temos muito forte aqui, que começou ali nos festivais da Moenda, e também no festival da Tafona, nos anos 80. Bom, prazer estar participando aí contigo, Gilmar, e com a Loma, querida amiga Loma. A música chegou pra mim através, aos meus ouvidos, quando criança, através das cantigas de Terno de Reis, né, meu pai era mestre de Terno de Reis, minha família toda fazia, fazia parte dessa tradição, meus tios cantavam, meu avô cantou também, então a música do litoral já chegou com essa sonoridade, essa sonoridade assoriana, né. E depois, entrando pra CTGs, eu comecei a tocar pra CTGs, começava a ouvir as vozes da Loma, da Cleia, do Catuípe, né, desse pessoal que abriu esse caminho, né, e isso foi inspirando a gente a compor. E começamos a compor, primeiramente, pra fazerem entradas e saídas dos grupos de dança, sempre buscando conhecer um pouco da cultura daqui, da cultura da região, falar das festas do Divino, de toda essa tradição que tem aqui no litoral. E essas músicas que a gente, primeiramente, começou a fazer pra grupos de dança, começaram a ir para os palcos dos festivais. E tínhamos, na época, eu e o Chico, que é meu parceiro mais constante nas composições, tínhamos um sonho de ter uma música cantada pela Loma, né. Era esse o nosso primeiro sonho, né. E, realmente, a gente teve a feliz ideia de falar, de compor uma música chamada Nzinga Band, e que a Loma interpretou divinamente na Tafona, em Osório, e depois também na Califórnia, em Uruguaiana. E, assim, chegou a parceria com o Catuípe, com a Cleia, o surgimento do Grupo Cantadores do Litoral, que foi um grupo que realmente, acho que colocou, reuniu essa obra do Catuípe e do Ivo nos palcos, né, para conseguir dar mais visibilidade, porque, às vezes, a música vai para um festival e fica esquecida naquele local, mas raramente chega a um palco de um show, né. A Loma faz isso direto com a cultura litorânea, que coloca as músicas nos shows delas, mas o Grupo Cantadores do Litoral teve essa felicidade de unir muita gente talentosa no palco e colocar essa música do Catuípe e do Ivo em evidência. Depois, também, o Chão de Areia, a gente trouxe a nossa marca, que é, que vem desse instrumento aqui, né, que é a viola, que a gente resgatou também. A viola, é, a viola que eu gosto de chamar de viola gaúcha, né, porque... É a viola de dress? É uma viola de dress tradicional? É a viola de dress, mas a gente... Sabe que quando eu fui um viola de todos os cantos em Araraquara? Um festival nacional, né? Isso, um festival. E daí, estava lá o... o Tunico... Não, não, o Tinoco, né? O Tunico já tinha falecido. O Tinoco, e o Tinoco chegou para mim na descida do palco, assim, e ele não viu de onde a gente era, a gente tocou uma música, uma moda de viola, e ele falou assim, vocês são do Rio Grande do Sul. Era aquele jeitão dele. E nós... É, mas como, né? Como que ele sabia que a gente era do Rio Grande do Sul? Porque daí ele falou assim, é uma moda de viola, mas é uma moda de viola com o jeito do Rio Grande do Sul, com a característica da música do Sul. E isso, para muitos, poderia parecer assim, ah, a gente não sabe fazer moda de viola. Mas, na verdade, o que a gente queria mesmo era isso, né? Era ser reconhecido por aonde... da onde a gente veio, né? Apesar de estar tocando catira, cateretê, moda de viola e tudo mais. Foi mais ou menos assim a trajetória do chão de areia. Sim. Mais ou menos por aí. Isso, essas catiras, cateretês, enfim, que são feitas, né? Tocadas com a viola, né? E que tem muita semelhança, muito parentesco, justamente com ali, com os interiores, com o som do interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, né? Que é a tradição da música caipira, né? E nós temos também aqui, vocês foram descobrindo isso aos poucos, né? Com o trabalho do chão de areia, com o trabalho que vocês fizeram também, na sequência, com o Violas ao Sul, né? Que envolve também o Oli Júnior e o Ângelo Primão, né? Que é um projeto muito legal, muito interessante. E o Valdir Verona, viu? É bem importante o Valdir. Isso, isso. E o Valdir Verona, que é mais serrano, né? Que é mais o som serrano, isso e o Primão. Isso. E o Ângelo Primão está nos contando sobre isso. Sim. O Violas ao Sul, ele conseguiu colocar em um grupo só quatro vertentes distintas da viola gaúcha, como eu digo, viola gaúcha. Não da viola caipira, mas sim da viola gaúcha. Porque o Verona traz aquela sonoridade da música gaúcha na viola. Eu trago essa pegada da música do litoral, que eu misturo a viola com o tambor, né? Então, trago essa pegada diferente. Que tem a influência do Maçambique, né? A influência do Maçambique, essa coisa forte aqui, né? Do Maçambique, das cantigas de Oilaray, do Divino, dos Terras de Reis, tudo está especiando a minha viola aqui. O Ali Júnior já traz uma sonoridade blues, né? Ele usa o... Blues. É o tamanho de dedo de vida que ele usa ali o slide na viola, trazendo essa sonoridade do blues. O Ângelo Primor é uma virtuose da viola, e uma virtuose de todos os instrumentos que ele faz. De vários instrumentos de corda, né? Que ele tem. A laúde, vários instrumentos de corda, né? Isso. Ele traz essa sonoridade árabe para a viola, né? Ele tem uma sonoridade moura, assim, que ele traz para a viola. Então, é muito interessante, porque os quatro trilham caminhos totalmente distintos e que chegam e desagam apenas num rio de músicas aí, que é mais ou menos assim. Certo. Muito bem. Eu queria, então, voltar também um pouquinho com a Loma, para a gente ir revezando também, né? E tornando, mais ágil a conversa, e ver com a Loma o seguinte. Pelo que eu andei vendo aí, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, lá por... nos anos 80, né? Eu não sei exatamente que ano, mas acho que foi na segunda moenda, lá pela segunda moenda, 86, 87, por aí, é que aparece uma música chamada Ventre Livre, que, se não me engano, teria sido um dos primeiros maçambiques, o gênero maçambique que teria sido inscrito como um gênero maçambique lá na moenda, e que, a partir daí, apareceu, digamos assim, esse termo, né? Claro, como gênero musical, né? como uma forma, né? De expressão, né? Da música, ritmo e letra, né? E que aí chegou aos palcos e, a partir daí, chamou a atenção e o pessoal começou a, digamos assim, a prestar atenção e pesquisar mais em cima do que estava por trás daquilo ali, né? É correto isso aí? Nesse mundo aí, nessa época, nos anos 80, você já estava bastante mergulhada nesse mundo da música, dos ritmos litorâneos aqui, africanos, de influência afro-assoriana? É que, na verdade, assim, Gilmar, eu fiquei três anos fora do Rio Grande do Sul conhecendo, na verdade, fazendo um trabalho de pesquisa mesmo, né? De como se desenvolvia as culturas regionais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo é mais esse viés da viola, porque, no demais, eu acredito que é uma música que vem de fora, né? Mas, enfim, aí, passeando por aí, Minas foi maravilhoso, porque eu senti uma identidade muito próxima à nossa, né? E foi lá, justamente, lá que me despertou esse olhar para a minha terra. Qual é a minha terra? O litoral. Minha mãe é descendente de assorianos, natural de Santo Antônio da Patrulha, né? Eu me sinto digamos assim, inserida nesse contexto litorâneo pela via da minha mãe e pela via do meu pai, ainda que pernambucano, mas pela via do litoral, né? Ele era de Recife. Mas, aí, chegando no Rio Grande do Sul, eu fui diretamente para Santo Antônio da Patrulha, onde eu tive a oportunidade de ver muito, 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 muito de perto essa cultura vicejante, né? Que é a cultura assoriana, no caso, através dos ternos de reis, as cantigas de Oilarai, os pais masqueiros, né? Mas, tinha inserida, né? E eu fui reencontrar as minhas raízes justamente na segunda moenda quando eu conheci o Carlos Catuípe e a Cleia Gomes. Nesse ano, eu interpretei uma música chamada Bom Dia, ela teve uma receptividade muito grande em todo o estado do Rio Grande do Sul, ela foi abertura de vários programas de rádio, né? No estado do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito feliz por ter colocado essa obra no LP, né? Na época, classificava, ia para o LP, a premiação vinha depois, continua, mas para a gente era de extrema importância colocar uma obra num LP, né? E ela me trouxe muito, muito, muito retorno mesmo, que no ano seguinte, não, no ano seguinte foi que eu fiz show na moenda, foi na quinta moenda. Tá, mas voltando, eu encontrei, assim, as minhas raízes no gênero maçambique que apresentava o Carlos Catuípe em sua musicalidade, né? E na linha da composição, toda essa história que o Ladislau contava, né? Da negritude litorânea. A partir daí, então, eu conheci a rainha Ginga, sebeirinha, falecida, e o rei Congo, né? E conheci também a festa dos maçambiques que se realiza anualmente em outubro, né? E foi uma coisa, assim, muito impressionante, porque apesar do racismo que existe em Osório em relação aos negros, o maçambique é a cultura que cruza fronteiras, né? Nacional e internacional, né? Que quando lá estive, eu encontrei jornalistas alemães, franceses, né? Enfim, africanos, né? Vários visitantes de outros países conhecendo a cultura do maçambique. Numa longa conversa com a preta, na época, Francisca Dias, filha, acompanhante de sua mãe, a rainha Ginga, sebeirinha, ela me explicou muito bem essa questão do que é o maçambique em si, né? Esse rito do maçambique que ocorre todo mês de outubro naquela festa religiosa, né? Há um secto que recebe de maçambiqueiros que recebe a Ginga e o rei Congo na igreja, na missa, né? Isso foi o objeto de muita polêmica porque já se viu os pretos na igreja, aquela coisa, assim, jurássica que ainda se vê, né? Mas, enfim, são os pretos que levam, né? A imprensa mundial para o município de Osório, para o litoral norte do Rio Grande do Sul, com toda essa cultura preservada. Claudinho Pereira gravou um material muito lindo, um documentário chamado A Ilha. Foi premiado, inclusive, internacionalmente, onde um ardido cultural do Congo revela que lá não existe mais essa lembrança da Rainha Ginga, né? Mas que aqui no Sul é preservada ainda. Ele ficou encantado, né? E, inclusive, eu faço a locução desse vídeo. Tive a honra de ser convidada pelo Claudinho Pereira para fazer a narração e locução desse vídeo e alguns vocalizes. mas, assim, são fatos e constatações que se tem em relação à cultura. Então, a Rainha Ginga me explicou que o que nós fazíamos, o Cantadores do Litoral fazia, e foi uma forma que nós encontramos de divulgar para o próprio Rio Grande do Sul, foi cantando o gênero de Maçambique, gênero, nos festivais nativistas. Inclusive, na Califórnia, da Canção, foi mais de uma vez no Reponte de São Lourenço do Sul, os comunicadores indignados diziam que eu tinha levado uma escola de samba para o palco. Então, muitas coisas. Nós quase fomos expulsos do festival em Labra do Sul, que eu nem me lembro o nome do festival, de ter esse boca aberta que fiquei ao ouvir um comunicador dizer que coisas baianas eram da ponte do Guaíba para lá. Então, a gente enfrentou poucas e boas para dizer o óbvio. Esses preconceitos que se manifestam, se manifestaram durante muitos anos através dos festivais, através dessa questão, dessa discussão entre cultura autêntica ou não, o gauchismo, é algo que marcou em vários momentos dos festivais também, várias polêmicas, mas que hoje a gente imagina que estão sendo ultrapassados, estão ficando para trás. A gente espera, pelo menos, embora estejamos vivendo momentos em que percebemos um recurdecimento na questão cultural muito forte. novamente ver com o Mário, com o professor Mário Tressold, para, se possível, nos dar uma ilustrada, aí, Mário, na tua viola, na viola do sul, sobre isso que a Loma nos falasse, dar uma palinha sobre o ventre livre, a canção ventre livre, que eu sei que o Cantadores do Litoral interpreta como sendo uma das primeiras que foi ao palco da Moenda, na segunda Moenda, que é do Catuípe e do Ladislau, e que despertou, foi lá na origem desse movimento todo, disso que tu nos colocou aí, Loma, que o Maçambique é uma congada, na verdade, vem, Mário, essa questão vem de uma manifestação religiosa, é uma manifestação religiosa, isso que a Loma estava explicando, é uma congada, que se expressa também em muitas partes do Brasil, como forma de congada, e aqui se decifrou e se decodificou como um Maçambique. Então, mostra um pouquinho para nós, fala um pouquinho sobre isso aí para nós, por favor. O Maçambique tem as duas manifestações distintas, uma manifestação religiosa, Nossa Senhora do Rosário, onde eles fazem a processão, tem todo aquele rito religioso, e outra é o gênero musical Maçambique, que foi inspirado na manifestação religiosa do Maçambique. o que a Loma falou que pouco se fala na Rainha Ginga, vamos dizer, lá no Congo, não se conhece muito, e aqui ainda está preservado, isso acontece geralmente com tudo que a gente vê. Hoje, nos Açores, não se conhece os Ternos de Reis. Nos Açores se fala, se cantam as janeiras hoje em dia, mas os Ternos de Reis como a gente faz aqui, já não é uma coisa comum para eles lá. E essa música Ventre Livre, vou tocar um pedacinho aqui, não é, eu não sou o cantor, mas é mais ou menos isso daqui. O Maçambique não se cala Na batida do pé É isso aí. No Maçambique e essa música temos um atraso aqui na... É, o delay, o nosso amigo delay aí não permite que se faça muitas coisas, mas um dia a gente chega lá também para fazer casar isso aí. Exato. E essa música é uma música muito interessante porque ela fala exatamente do ventre livre, de um momento diferenciado na história. E o Catuípe teve uma felicidade gigantesca ao compor essa melodia porque tem tudo aí. Tem um elemento rítmico, tem um elemento harmônico e quando a gente fez no Cantadores do Litoral a gente conseguiu fazer um arranjo na época misturando as canções tradicionais dos maçambiques ao mesmo tempo que a gente cantava a música ventre livre. Um fazendo uma música, outro cantando outra música, outro fazendo. Eram quatro músicas se sobrepondo e esses vocais davam uma grandiosidade para o arranjo. Acho que foi muito feliz essa nossa escolha na época de arranjar essa música para o CD do Cantador do Litoral. É por aí. A cultura do Litoral é muito rica. Eu sou um fã do trabalho do Catuípe, musical principalmente. Claro que tem muita importância também as letras, a pesquisa do Ladislau, os textos, mas a música, como ele conseguiu formatar, como ele conseguiu arredondar isso harmonicamente e rítmicamente, eu sou um fãzão desde que eu ouvi os primeiros maçambiques lá na moenda da canção, nas moendas que eu presenciei muitas vezes, acompanhei muito, depois do surgimento de outros artistas que foram beber nessa fonte e que também trilharam caminhos e que seguiram carreiras muito bonitas. O Caco Xavier, por exemplo, é um nome nessa linha aí, entre outros, mas e também nos festivais aqui da Tafona, nos primeiros festivais da Tafona também, que surgiram, enfim, muitos desses artistas que hoje estão por aí e que seguiram as trilhas que vocês, a Loma, o Catuípe, lá no início, depois a Loma e o Caco Xavier, você, Mário, também, com os grupos aqui do litoral, o que vocês fizeram, cantadores do litoral, que foi uma síntese, na verdade, reunir esse repertório todo e levar ao palco, essa herança toda. Eu sou um fã desse ritmo, porque isso deu uma identidade, isso deu uma identidade aqui para o Rio Grande do Sul diferente, um regionalismo muito característico, muito próprio e muito bonito, muito interessante, musicalmente, muito rico. É, tu sabe que a gente estava falando antes do preconceito que se tinha, que a Loma enfrentou na época que entraram os maçambiques nos festivais, eu me lembro que o Catuípe dizia que eles faziam a música e mandavam escrito milonga, daí depois eles botavam o tambor de maçambique, porque daí passava na triagem como milonga e depois... Era possível apresentar como era. Exatamente. E sabe que esse preconceito existe até hoje nos festivais, infelizmente, ainda existem, e não só com o Maçambique, eu passo por isso com a viola, eu fui tocar uma vez um shot, onde o shot não era tocado com o solo principal, não era de gaita, era de viola, no festival de Palmeiras das Missões, no Carígio da Canção. E daí teve um jornalista da rádio local lá que falou assim, quem são esses pessoal, Grupo Chão de Areia, daí o da rádio da universidade aqui de Porto Alegre falou, não, o Mário Tressol de Chico Saga são pesquisadores e compositores do litoral norte, e daí o da rádio local falou assim, eles vêm aqui para inventar, trazer viola para a música gaúcha, inventar, trazer viola para a música gaúcha, a viola chegou antes do acordeon, a viola é anterior a isso tudo, né? Gente, a ignorância é uma coisa muito triste, e daí eles falaram assim, são da onde? Do litoral, então eles que fiquem por lá, foi assim que a gente foi recebido. Isso é famoso! Isso, e há poucos anos atrás, dois, três anos atrás, três anos atrás, na Tertúlia, mesma coisa, um radialista falando que a gente estava inventando de botar viola na música gaúcha, gente, a viola chegou aqui com o tropeiro paulista, a viola chegou aqui há duzentos e tantos anos atrás, ela veio junto com o açoriano há duzentos e sessenta anos atrás, ela chegou aqui antes do que hoje é considerada o instrumento principal do Rio Grande do Sul, que é o acordeon, então a gente não está inventando nada, a gente está fazendo o que é nosso, o que é do nosso chão, então, por isso que eu falo sempre, a viola gaúcha, não a viola caipira, apesar de ter as mesas dez cordas. Exatamente, essa questão aí que tu levantas é importante, porque realmente essa discussão sobre esse preconceito que existe e esse desconhecimento de certa forma histórico que existe de parte de muita gente e que gerou muitas polêmicas em vários festivais, o que tu citaste aí são alguns dos festivais mais conservadores, digamos assim, lá o Festival de Palmeiras das Missões, o Carijo, é um festival muito conservador, a própria Califórnia da canção... Mas não vem da... Não vem... Ser conservador não vem da organização, porque a gente estava tocando no festival, então significa que a comissão julgadora... Sim, sim, mas das pessoas em geral... O problema veio da mídia, o problema vem da mídia, a mídia, os jornalistas que estão comentando os festivais, às vezes passam uma outra ideia do que é a cultura e como esses microfones se amplificam, acaba passando a ideia para muita gente, uma ideia errada do que é a cultura gaúcha. O problema são comunicadores que não estudam, não conhecem a própria cultura. Exatamente. Esse é o grande problema, é a ignorância, porque isso existe desde sempre. Então eles fazem um tipo de comentário denegrindo algo que é genuíno por puro desconhecimento, gente. é um fiasco isso. O que a Loma citou lá no início, por exemplo, lá no festival de Lavras do Sul, que é lá na região sul onde tem uma forte incidência da cultura afro, dos negros, e impressiona a gente saber que existe ainda essa diferença e esse preconceito, essa falta de conhecimento. lá em Uruguaiana, na Califórnia, é um pouco mais justificável, porque lá é fronteira, é campo, é região campeira do Pampa, onde se identifica do regionalismo, do nativismo, como algo muito próximo às fronteiras, à música argentina, à uruguaia, e aí até se justifica alguma coisa, mas tem outras regiões que esse preconceito, esse desconhecimento, a Califórnia passou por discussões e debates que hoje a gente vendo à distância são ridículos, tentaram uma vez proibir ritmos de fronteira, ou chamamé, canções e letras escritas em espanhol, em castelhano, que às vezes tinham dificuldade, tinham problema, geravam discussões e polêmicas, e isso é da trajetória, da travessia. A Loma certamente enfrentou, além dos que ela já citou aqui, dessas situações, enfrentou muitas outras, desde a época que você começou a cantar com o Pentagrama, com o Jerônimo Jardim e o Ivaldo Roque, que já era uma música mais, um regionalismo mais pop, Loma, e depois você fez toda uma trajetória interessante e foi lutar nesse meio aí. Gilmar, eu não posso falar da Califórnia desde o início, desde a participação do Pentagrama com o Coto de Vela. Graças a essa canção, um momento maravilhoso, se no ano seguinte as três linhas. As três linhas, com o Coto de Vela anterior ao Pentagrama. A Califórnia, desde o início, ela já nasceu diferente e aberta. Tu ouve os primeiros discos da Califórnia, tu vê assim, a riqueza, né, da diversidade no material da Califórnia. Mais rico e mais diverso do que os outros. Isto. Isso, exatamente. Quando eu levei o Marés, né, que foi um ritmo de Moçambique, o público gostou. Está lá no LP, né, da Califórnia. Não posso dizer que foi discriminado, que... Não posso, porque não foi assim. Isso não aconteceu, né? Mas, assim, se houve alguma contrariedade, pelo menos não teve um fiasco, né, de dizer que isso não é nosso, que... Houve essa compreensão da diversidade, né? O que me irrita é a ignorância de não saber das coisas e se posicionar perante o público como se fosse, né, o bambambã da cultura geral. Esse é o problema, né? Assim como a questão do racismo. O que que acontece? se nós aprendemos na escola que o negro foi escravo, tararatá, a verdadeira história, né, da raça negra, que é a parte que me toca, isso nunca foi falado. Que nós fomos engenheiros, arquitetos, inventores, né, que toda essa construção não foi só a mão de obra, né, digamos que escrava, que ergueu prédios maravilhosos. Juarez Fonseca, mês passado, publicou uma foto da antiga Porto Alegre que parecia que tu estava na Europa, né? Quem foi que fez aquilo? Entende? O calçamento das ruas, quem ergueu a cidade brasileira, né? Mas não foi só o peão, né, que fez isso. Também teve inteligência, teve cabeça, teve toda uma questão cultural envolvida na construção, né, dessas cidades. E não só a nossa contribuição em vários setores, gente, em vários, desde a língua, né, a culinária, as artes, isso foi negado ao conhecimento do público em geral, desde a escola, então as pessoas realmente não sabem, nos tem como uma raça inferior sem saber da realidade. Então o que me irrita de verdade nessas colocações, assim, né, as soberbadas de ignorância, é a ignorância, é não ter estudado, não saber daquilo para falar. É só isso. É verdade. Agora, vocês percebem que após, então, esses últimos anos, a gente pode dizer isso que após os festivais, né, após o surgimento dos festivais, principalmente os festivais que valorizaram, que deram espaço, que deram palco para aqui, para autores aqui do litoral, né, que fizeram emergir, então, esse gênero, essa musicalidade toda aqui, através principalmente da Moenda de Santo Antônio, da Tafona de Osório, teve também o Festival do Litoral, que eu me lembro que lá no início dos anos 80 teve uma ou duas edições, né, Tramandaí chegou a fazer também uma edição do Eco dos Festivais, que reunia vários vencedores, vários festivais. Vocês entendem que a partir daí, enfim, teve possibilidade de emergir toda essa cultura e essa musicalidade e aí vieram vários autores e músicos e que hoje possibilitam que haja uma identidade cultural bem forte aqui do litoral, dessa região aqui do Estado e que isso está não crescendo e que está se viabilizando em vários projetos? Ou vocês ainda veem que existem muitas barreiras aí, Mário, muitas dificuldades, falta de compreensão de muitas coisas, talvez? Eu acho que os festivais e os compositores botaram essa cultura no papel e transformaram em música, né? Os poetas e os musicistas transformaram em música. E eu dou muito valor à minha essência de onde eu vim também, conheci a cultura e que são os centros de tradições. os CTGs colocaram essa arte no palco. Quando eu fui conhecer as músicas do Catuípe e do Ivo, a voz da Loma através das canções que eu conheci dentro dos CTGs e os CTGs começaram a dançar essas obras. Tanto do Catuípe, do Ivo, depois minha, do Chico e de tantos outros compositores, Renato Júnior, Paulinho de Casa, o pessoal começou a dançar essas músicas. E isso chegou aos ouvidos de outra geração de pessoas. Porque a criança que vai no CTG lá, que dança na Mirim, ela já está lá sonhando dançar na adulta. E aquela adulta está cantando, está dançando um canto à terra, está dançando a música tafona, está dançando a música Coração de Mar, está dançando músicas que foram compostas nos festivais. Então, abriu-se um leque e eu acho que agora a gente, a gente como artista, deve tentar chegar ainda mais nessas novas gerações. Eu vejo assim, eu tenho uma filha de 10 anos em casa e ela canta comigo as nossas músicas. Por quê? Porque ela escuta em casa e ela adora cantar as nossas músicas junto. Então, se chegar na escola, se a gente conseguir levar a nossa cultura daqui para a escola, acho que isso vai se popularizar mais e vai chegar num ambiente muito mais, muito maior, porque a gente luta contra a cultura de massa, a cultura que chega através do celular hoje em dia na mão de todo mundo e a gente tem que entrar nesse meio, tem que entrar nessa, tem que estar lá, tem que estar na mídia, tem que estar nesse tipo de mídia. É a luta pela preservação da nossa identidade não é coisa pouca, né, Mário? Realmente depende de nós, da tua esposa que é professora, de ti que é professor, entre outros professores, não somente de música, mas os professores conscientes que levam a cultura local para suas salas de aula, chamam a atenção das crianças, mas realmente eu sou muito grata, não somente ao público dos festivais gaúchos, por ter me consagrado a cantora, né, e me firmado no mercado de trabalho, como onde estou hoje, mas os CTGs do litoral nos levaram, levaram as nossas obras, as canções que cantamos para fora do país, sabe? e isso, 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 um CTG, eu não sei como seria em outros municípios e que músicas eles trabalham, né, mas isso para nós é uma honra, né, uma honra imensa, eles, aqueles jovens lindos dançando e cantando com alegria as canções da sua terra, gente, isso não tem preço, e isso nós fizemos juntos, nós trabalhamos juntos, pela preservação da nossa cultura, né, desde os centros de tradições gaúchas do nosso litoral como os artistas que, né, compuseram e colocaram aí na roda e foi muito importante também o festival eco dos festivais em Tramandaí, né, isso conferiu uma, uma, uma dignidade, né, ao nosso trabalho e esses festivais, e foi um momento também muito efervescente, né, o nosso litoral participou da efervescência dos festivais lá da década de 80, 90, foi muito maravilhoso tudo isso, estamos aqui graças a essa efervescência. Vocês acham, vocês, certo, não, com certeza, todos nós vivemos muito isso e foi muito valioso, não tenho dúvida disso, vocês como artista, eu como jornalista e tantas pessoas como espectadores, e gente que curte a cultura, né, curte a música, vocês entendem que ainda há tempo, nesses novos tempos que estamos vivendo, tempos de recrudescimento em algumas questões, infelizmente, na questão cultural, na questão educacional, a gente está, 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 está percebendo uma reversão, né, um retrocesso, né, que é uma coisa meio, meio absurda, assim, mas vocês acham que esse movimento dos festivais tende a voltar ainda pode vir na sequência e no futuro a ser retomado de alguma maneira, vocês acham que há espaço para esse tipo de coisa? Porque hoje o mundo virtual está tomando conta, né? A tendência é ser completamente diferente do meu ponto de vista, o que foi, já foi, já era, né, deixou a sua marca indelével, né, mas eu acho que tudo daqui para frente, tudo vai ser diferente, Marinho. É necessário que se renove, né, é necessário que se tenha uma outra visão sobre como a arte vai chegar no ouvido das pessoas, a cultura vai chegar no ouvido das pessoas e é a hora de repensar isso, né, os festivais precisam ser repensados, repensados no sentido de que a música não pode morrer ali no festival, ela tem que ganhar novos rumos, e hoje tu vai no Spotify, tu não encontra um festival, tu vai no, entra na Deezer, no Spotify, até no YouTube tu não encontra as músicas dos festivais, então a gente, é necessário ter uma divulgação maior, hoje, a música se tornou música e vídeo, né, ela não é mais, ela não vive só do áudio, mas sim o áudio casado ao vídeo, né, então a gente é extremamente necessário que essas obras que são feitas para os festivais ganhem suas suas versões, né, de videoclip, né, e que cheguem aos ouvidos das pessoas de uma forma atual, porque senão a gente está fadado ao esquecimento. É, não faz sentido, né, empregar um valor astronômico para a realização de um evento, de um evento e morrer na casca, isso não faz sentido, tu tens toda a razão, Mário, a continuidade é de extrema importância para a longevidade, né, das obras e dos próprios eventos. Maravilha, nós vamos encaminhando para o final aqui, Mário, eu queria que tu pudesse nos mostrar e nos dar uma ilustrada numa canção que se tornou um hino aí do litoral que vocês gravaram, vocês tocam com os cantadores do litoral, né, eu não sei o nome dela, agora eu não me lembro, mas eu quiser ela ser igual aos cantores de peitada, como é que é o nome dessa música mesmo? Um Canto à Terra. Um Canto à Terra, exatamente, Um Canto à Terra. Toca um pouquinho para nós aí, Loma, ajuda-nos a cantar a ilustrar, mesmo com delay, para a gente ir encerrando. Queridos, obrigado pela presença de vocês todos. Tu canta aí, Loma, eu só dei o acorde para ti. Quero cantar tua história Tô no tom? Tá. Tuas glórias teu passado Quero cantar teu rezado numa noite de Natal Eu quisera ser igual aos cantores de peitada pra meu canto ecoar na estrada e acordar o litoral Deixe comigo agora. Quero cantar os teus rios A várzea Os arrozais A serra Os canaviais A lagoa cor de prata O ruído da cascada Arroios e cachoeiras Pescar nas ribanceiras Sentindo o cheio da manhã É isso aí. Um canto à terra. Ficou muito lindo. Um pedacinho de... Um canto à terra. Cláudio Martins e Carlos Catuípe. Muito bem. É isso aí. Cláudio Martins e Carlos Catuípe que foram muito importantes nessa redescoberta, nessa descoberta, desse som litorâneo. Obrigado a vocês. Obrigado, Mário Tessoldi. Obrigado, Loma. Um grande abraço. Muito... Muitas alegrias aí na estrada de vocês, aí na busca, no trabalho de vocês. E nós ficamos por aqui. Até uma próxima ocasião, um próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá.